Música Na próxima quinta-feira, dia 9 de maio, será realizado no auditório do Superior Tribunal de Justiça o segundo seminário de Direito Previdenciário, Diálogo e Reflexões entre a Doutrina e a Jurisprudência das Cortes Superiores. A ideia do evento é promover uma reflexão sobre o Direito Previdenciário e a concretização de direitos sociais à luz da doutrina da matéria. Além disso, será abordada a jurisprudência afirmada sobre o tema nas Cortes Superiores. O evento se divide em três painéis que discutirão a coisa julgada previdenciária, desafios da uniformização de jurisprudência STJ vs TNU e as barreiras da concretização de direitos sociais no Poder Judiciário. Entre os palestrantes estão o ministro do STJ, Napoleão Nunes Maia Filho, desembargadores, juízes, juristas e advogados. Para participar, é preciso se inscrever até o dia 8 de maio no site www.ibdp.org.br. A inscrição é gratuita e vale certificado de 8 horas de participação. Música Música Música